Muitos cavalos, muita polícia, coibição na rua, mas nós estamos chegando devagarinho. Vamos lá pro Gol Norte, vamos pra Matarazzo, porque a gente não vai conseguir entrar ali na Turiaçu, né rapaziada? Então vamos por aqui, que é a Rua Padre Antônio Tomás, pra quem não conhece. Chegando aqui na praça, muita gente, hein? Tem churrasco, tem bebida, muita gente na Matarazzo, hein? Olha o que tem de gente nessa Matarazzo. Muita gente na Matarazzo. Salve rapaziada, tamo aqui ó, bloqueio aqui na Matarazzo, encontrei aqui ó, brother, seguidor da TV Alviverde. Foda, tranquilo, foda, Palmeiras campeão e filhão, o Deryl falou que ia te mandar um beijo, ó, tô aqui na TV Alviverde, hein mano? TV palestra, é nóis. Tiago, moleque. Quanto vai ser hoje? 4 a 0 de novo, mano. 4 a 0. 4 a 0 de novo. É nóis. Tá tudo parado hein rapaziada, tudo parado, ninguém passa, a polícia bloqueou ali na Matarazzo. Vem logo. Xam jail. Andras beach. Não amando aqui para a matarazzo. Me toucha! Segunda treze na Matarazzo. Xam broque! Tamo aqui esperando o ônibus rapaziada, já coloquei minha base de míssel ó, minha base de míssel tá pronto hein. Aplausos Salve rapaziada, salve aqui ó, acabei de encontrar um seguidor, aí o Gustavo dá um chefe, Gustavo. São São Paulo, capital. São Paulo, capital, quanto vai ser hoje aí? 5x1 com ele. 5x1, isso? 2x3, eu estou em 3x3. Se for 5x1, eu me mato aqui nessa praça. 1x1, isso? 1x2, eu me mato aqui, irmã? É isso aí rapaziada, estamos aqui esperando pra ir pro jogo, tá o Cauê, o Cauê que amo o Borja, 3 gols do Borja, quanto vai ser? 3x0, hoje vai ser histórico, filma a minha cara aqui por favor, 3x0, 3 do Borja, vamos passando aqui, 4x0, e hoje todo mundo, pode falar, vamos falar os gols, 2 do Borja, porque o menino vai ficar feliz, 1 do Lucas Lima e o Deutório Carlos, que esse moleque merece, e hoje é aniversário dele, Luciano Pelegrini, será o melhor do mundo, vai ser um presente pra ele, hein, já falei que os jogadores falam que vai dar presente, e aqui Felipe Donati, quanto vai ser Felipe? 2x0, 2x3 tá bom, Lucas Lima e... Lucas Lima e Dudu, 2x0 tá ótimo, quer mandar um abraço pra alguém? Mano, manda um abraço pra minha mãe, não, tá de boa. E tamo aqui com o Sérgio, o Sérgio falou que vai ser? 3x1. 3x1, hoje? Embaixadinha do Dudu aos 45 segundos. Caralho! Hoje todo mundo que eu tô conversando falou que vai ser, eu vou de 2x0, tá ótimo, vamos entrar, hein. Por que a parante canta, por isso eu? Eu sou palestra de coração! Entramos, rapaziada Entramos e o clima é o melhor possível Mas vai ganhar essa porra aqui Eu sou da mancha e do candee, nós somos o portão O senhor é palmeirense, palmeirense eu também sou Eu sou da mancha e do candee, nós somos o portão Ale, portão! 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 É o campeão dos campeões perdão, querido 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 Palmeiras! Palmeiras! Bom descanais! Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor E aí, polícia despreborada do caralho Vai tomar no cu Caralho, vai tomar no cu Caralho, vai tomar no cu Não vi nada nesse filme Vai tomar no cu Tomei uma borrachada Não sei nem porque eu tomei Que machucado Que machucado Galera, tem uns gambá aí Tem uns gambá aqui A polícia levou eles lá pra Levou eles ali pra dentro A galera foi xingar ali Aí eu fui ali pra ver Tomei uma borrachada, duas borrachadas Meu braço tá doendo pra caralho E agora tá todo mundo aqui Daqui a pouco vai começar o jogo Aí tava aqui no meio dessa confusão aqui Encontrei o seguidor da TV Viverde aí Vamos virar essa porra, né? Beleza, nós vamos virar agora Não vai ter pra ninguém Primeiro tempo foi uma vacilada do Marcos Rocha Mas agora nós vamos virar Dois a um pra nós Valeu Boa nós vamos virar agora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL